Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza, dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, eu quero falar da loja, porque olhem só que interessante. Ontem à noite voltou, depois de muito e muito tempo, a skin do Tiro Certo, né? Que é essa skin comum, ela custa apenas 800 e-bucks. E para quem não sabe, ela apareceu pela última vez na loja, no dia 26 de setembro de 2019. Exatamente, 2019, rapaziada. Há muito tempo atrás, né? 1.207 dias atrás, para ser mais específico. E ela só apareceu naquele dia, ou seja, ela foi lançada naquele dia e depois nunca mais voltou, né? Se tornando uma das skins mais raras de loja. E ela finalmente voltou ontem à noite. Então, se você, por algum acaso, estava esperando a volta dela esse tempo todo, agora tem sua chance de comprar na conta. E só uma curiosidade, né? Que ela foi lançada, apareceu pela última vez, como eu disse, no dia 26 de setembro de 2019, né? Que foi no evento de aniversário do Fortnite de dois anos. Para você ter noção de quanto tempo faz, né? Faz muito tempo mesmo. E outra parada com relação à loja, que também voltou à skin da renegada, flamejante. E olhem só, muitas pessoas estão podendo comprar a skin na conta pelo preço de 200 v-bucks apenas. Sim, eu não estou zoando, tá? Como dá pra ver na tela, 200 v-bucks pela skin, né? Vale muito a pena, né? Afinal, é um preço ali de um gesto, tá ligado? Um gesto simples. E a skin, né? Sinceramente, é muito bonita. Acho difícil alguém não gostar dela. Mas, enfim, né? Aí você me pergunta, como assim, né? Somente 200 v-bucks. Porque os itens do conjunto dela, picareta, asa delta e envelopamento, apareceram no evento Rally reinicializado do ano passado, né? Então, muitas pessoas que pegaram aqueles itens de graça na conta, agora podem comprar o pacotão pelo preço de 200 v-bucks. Só tomem cuidado, né? Pra você, se você pode comprar por esse preço, não comprar a skin separadamente. Porque separado, ela ainda custa 1.500, né? Então, não faça essa cagada, né? Compre pelo preço de 200 v-bucks, né? Vale muito, muito mais a pena. Então, tá aí, né? Se você participou daquele evento, pegou esses itens gratuitos, se você conhece alguém que participou e não entrou no jogo ainda, dá esse aviso, tá ligado? Porque a skin pelo preço de 200 v-bucks tá valendo muitíssimo a pena, né? Então, vão ver. Ela pode, né? Já daqui a pouco sair da loja, né? Então, fique ligado, né? Aproveita aí esse descontão. E, galera, uma parada bem importante é que nessa terça-feira, agora, dia 17, provavelmente vai ter uma atualização massiva. E ela promete ser bem importante, né? Porque já faz muito tempo que não tem atualização massiva no game. A última foi no início do evento de Natal. Já faz mais de um mês, se eu não me engano. De fato, há um bom tempo atrás. E essa vai ser a primeira atualização do ano, né? Por isso, galera, tá botando bastante expectativa. E uma das coisas que pode estar chegando são novas perks, né? A gente sabe, eu já comentei aqui no canal, que a Epic Games tá desenvolvendo várias novas perks pra chegar. Não acho, né, que todas elas vão chegar agora na terça. Acho bem difícil, inclusive. Mas eu quero falar agora especificamente de três perks aí que são muito apelonas. Que são essas aqui, ó. Pode ser que uma delas, no caso, chegue já na terça. Uma se chama Reef Ejector Seat, que basicamente você usa uma fenda toda vez que você perde o seu escudo com um cooldown de 40 segundos. Então, eu acho que vai funcionar da seguinte forma. Você tá lá duelando com o oponente, você perde todo o seu escudo, automaticamente você usa uma fenda. Porque é como se você estivesse fugindo, né? Tipo, o jogo entende que você tá quase morrendo, então você foge, vou dizer assim, da guerra. Parece, né, ser uma perk muito útil, mas ao mesmo tempo muito irritante. Porque quando o seu oponente, né, foge, seja com um martelo de onda de choque, tipo, antigamente, né, as fendas portadas, a galera usava muito pra isso. Agora, né, com essa perk aí, mano, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar muito irritado, né, com a galera fugindo ali de luta e tudo mais. Mas vale lembrar, né, que tem um cooldown de 40 segundos, né, então você não vai poder usar, né, esse poder da perk, vou dizer assim, né, por esse tempo depois do uso. Mas, de qualquer forma, né, acho que pode irritar bastante gente, né, por ser um pouquinho apelona. Outra se chama Skill Check, que basicamente você ganha 50 de vida e 25 de escudo quando você elimina um oponente com uma arma em comum ou comum, né, ou seja, armas cinzas ou verdes. Manos, isso aqui também parece ser muito bom. O único problema é que as perks não liberam, tipo, logo no iniciozinho da partida, porque no início será melhor ainda, mas naquele início barra meio do jogo, tá ligado, quando você ainda não tem muitas armas boas no inventário, você provavelmente vai ter alguma arma, né, em comum, comum ali, pode ser muito útil, porque 50 de HP e 25 de escudo é muita coisa, tá ligado. Então, imagina só se você encontra, tipo, três oponentes ali no mesmo lugar, você elimina um cara, né, com uma arma você já ganha bastante vida, né, pra doilar com outra e assim por diante, né, parece ser muito útil. E a por fim que eu separei aqui é a Sifon Shotgun, que você recupera vida e escudo quando você causa dano nos jogadores. Não diz, né, exatamente quanto você recupera, mas isso aqui me parece a mais apelona de todas, porque você não precisa eliminar o oponente pra ganhar isso. É só você causar dano. Então, sei lá, se você encontra o oponente de muito longe, você causa um, dá um tirinho nele, você já recupera a vida e o escudo. Talvez essa recuperação, né, seja quanto dano você causa, então quanto mais dano, mais vida, né, e escudo você recupera. De qualquer maneira, parece ser bem apelão também, né, já que mexe com essa função de Sifon. Então, fique ligado, mano, essas três perks aqui foram as que eu separei, né, que eu achei as mais apelonas sendo desenvolvidas pela época, né. Vamos ver, talvez uma delas já chegue aí na terça-feira, aí, né, dia 17. E, mano, no vídeo de ontem, né, eu entrei numa discussão com vocês a respeito dos hacks, né, que estão dominando, basicamente, o competitivo aqui no servidor do Brasil. E eu até falei, né, que, tipo, como eu não jogo competitivo, né, eu não tinha essa noção. Pro pessoal, né, que joga comentar se realmente tava sendo um absurdo isso. A galera comentou que sim, né, nos últimos campeonatos tem muitos e muitos cheaters. A gente pode ver, inclusive, nesse tweet feito pelo Blackouts, aí, né, reclamando bastante, aí, dos hackers do jogo. E não foi só ele, né, muitos outros pro players reclamando. Teve campeonato, aí, nos últimos dias, né, que a galera falou que os top 10, basicamente, né, todos usando hack, né, pelo menos uma pessoa ali do squad usando. E, galera, isso é um absurdo. Pelo que eu vi, é basicamente aqui só na região do Brasil, né, nas outras regiões, não está tendo essa pandemia, vou dizer assim, né, de hackers. Eu não sei o que tá acontecendo, e, sinceramente, eu não sei por que a Epic Games não tá banindo esses players, porque quando a gente, né, começa a telar o cara, dá pra notar, né, algumas atividades suspeitas ali, né, tipo, uma mira muito boa. Tem alguns hacks que nem escondem, né, inclusive teve gente pegando top 10 ali em campeonatos, tipo, fazendo kills absurdos, assim, né, mais de 20, 30 kills. Coisa de louco, coisa de louco, rapaziada. E não sei o que tá acontecendo realmente por trás da Epic Games, como eu falei, só aqui na região do Brasil, né, não sei se tem um departamento, né, só aqui pra região, né, cuidar de banimentos e tudo, mas pelo jeito, né, essa galera tá de férias, não sei o que tá acontecendo, né, espero que a Epic dê um jeito, porque de fato a situação tá muito agravante aí, né, a galera tá cogitando até em usar hack, ou pelo menos fazer amizade, né, com hackers aí, pretendo ser esquadrão. Realmente, isso tá sendo cogitado de tão absurdo que tá a situação, né, espero que o pessoal, né, não se venda pra isso, porque aí sim, né, todo mundo vai tá usando hack, vai ser uma... se mantém em pé, tá ligado, não comece a usar hack, ou pelo menos, né, tipo, fazer amizade, né, com o pessoal hack aí também, né, enfim, vamos ver o que vai dar afinal essa história toda, né, porque realmente é uma polêmica gigantesca aí no competitivo do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, se você ganhou os itens do conjunto da Renegada Flamejante no evento Rally reinicializado do ano passado, aproveita que a skin tá pelo preço de 200 V-Bucks, 200, 200 não é basicamente nada, vale muito a pena, né, você tá pegando por esse preço, se você conhece alguém também que pegou os itens daquela época, naquele evento, né, dá esse aviso aí, porque ninguém pode perder essa oportunidade. E também manja pros amigos aí, pra todo mundo ficar ligado e mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, os daqueles abraços e vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!